Fala, fala pessoal, Gardanal chegou aqui com a nova DLC, corridas acrobáticas meus amigos, é isso aí, pegamos o carro tunado aqui, tunado não, modificado por eles né, e eu tô percebendo que tem um pessoal aí que tá usando um carro super, super já tunado deles e vai, é desvantagem né, mas vambora, vambora, olha que legal galera, agora as posições aparecem aqui do lado ó, louco de 20, então ele tunou todo o T20 e tá colocando pra correr com esses carros nossos aí, meio sacanagem né, mas vambora, 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 Tamo em terceiro aqui, olha só, parece aquelas pistas da Hot Wheels, sabe, aqueles, aquelas plataformas que você monta lá e sai correndo igual louco, capotou aqui, vambora, olha a paisagem, Nossa, os caras rodando, opa, opa, filha da mãe, vambora, a gente tá em sexto, vamos que ainda dá pra chegar em, chegar em terceiro já tá bom, Nossa, o carro do Batman lá veio, olha o cara voando, meu, ali se eu não me engano é o aeroporto né, opa, caramba, ficou muito louco, eu tava vindo que tem umas coisas de moto também, Ô, não bate não, cara, e vai ser a próxima que eu vou fazer, eu acho, hein, olha o jump, olha o jump, olha lá em cima, lá no fundão lá, dá pra você ver a continuação dela, ó, Rapaz, meu, ficou muito legal, a galera tava ansiosa por essa DLC e finalmente saiu aí, os carros que eu tava vendo não tem muitas opções pra tunar, É, mais essas corridas bem doidas aí, por enquanto isso daqui é da Rockstar né, daqui a pouco aparece alguém já criando algumas, se tiver essa possibilidade, e vamos nessa, buf, É, a galera tá tudo aqui ainda hein, acho que dá pra alcançar, vamos lá, vamos lá, esse nitro me colocou o Paquito, ó, dá um gás danado, Tô em quarto já, não sei o que aconteceu, mas tu fui pra quarto, Olha lá em cima lá ó, acho que a gente, ah não, é aquela hora que a gente, logo no começo, quando a gente desce, Eu acho que é aquela parte ali, vamos prestar atenção aqui, pra gente ficar, manter essa posição que já tá boa pra gente hein, Opa, opa, feia, beleza, beleza, acho que tem alguém atrás de mim cara, ai, 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 terceiro, não, 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 eu vou perder as posições tudo Perdendo as posições, perdendo as posições, volta, 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 vambora vambora perdemos aí vixi maria agora três posições vamos lá não existe não meu ficou muito legal tô pegando um jeito ainda faz tempo que eu não jogava corrida mas não é desculpa não tô mal pra caramba opa opa beleza passam ele pelo menos menos mal agora a ladeira em depois da ladeira cada cidade novo eu acho que o carro começa perder força acho que é teu e tentou nada esse carro o possível é caramba nossa quase eu caí lá pra baixo tem que descer aqui agora de boa beleza vira opa opa parece que já tá acabando e vamos terminar em quinto não tão passando o carro não vai aguentar não 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 terminamos em sexto e é isso aí galera muito obrigado por ter vindo até aqui deixe seu like se gostou se é novo se inscreva-se e é isso aí valeu e fui